Música Ministro de Defesa, continua a rala cooperação com o Governo Austrália, onde protege a fronteira Tassi. Ministro de Defesa, dono anciano do Rosário Gomes, Klamar Fui, Keteten, Governo Timor-Leste, Lihussi, Ministério de Defesa, Serviço Motoko, Governo Austrália, onde rala o controle da fronteira Tassi no Nebele Protese, Timor-Leste, Lihussi e Nia Tassi. A Autoridade Marítima Nacional e a fase inicial embrionária para a Tabele desenvolve, e a Autoridade Marítima Nacional e a entidade governamental, civil, e a participação, duplo uso das Forças Armadas Nia, para a Tabele exercer a Autoridade e a Itania espaço de interesse, e a Tassi. E nesse rala o mensagem, nesse rala o muto, o parceiro, o vizinho, o ministério relevante, para depois, a Itania alcançar o objetivo, e o Navema Guita, a cara, protege a Itania Tassi, assegura a Itania a rica o sonho, e no Nemos, o ensaio, a Tabele preserva o Navema Guita Silarang, e o Navema Guita Silarang, e o Navema Guita Siliocos, o Navema Guita foi o benefício para o desenvolvimento econômico. O Navema Guita prepara, e os recursos humanos adequados para a Tabele corresponde a estrutura, a questões fundamentais nessa preparação de recursos humanos, preparação de quadro jurídico, para depois, o Navema Guita Silarang, e o Navema Guita Siliocos, e o Navema Guita Silarang, e o Navema Guita Siliocos, entre o ministro de Defesa Timor-Leste, o encarregado do negócio australianiano e Timor-Leste, colhamos com a recuperação e a área de defesa, também o governo australiano, e é um parceiro de agro para o desenvolvimento de defesa. João Carlos Tito Silva, Ziamen.